O apresentador Silvio Santos debochou do boato sobre a saída de Eliana do SBT. O dono do baú deixou escapar ainda uma rusga entre a filha Patrícia Abravanel e a apresentadora do programa da Eliana. Ele afirmou também que não sabia das notícias acerca da saída de Eliana do SBT. Desde que Kaká Meyer cravou a saída da Eliana do SBT para Globo nas últimas semanas, inúmeros boatos surgiram desde então. Em cima destes boatos, Silvio acabou usando seu bom humor para comentar o assunto. Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa lá na casa dela. Já tem até 100 convidados, disse o apresentador, arrancando risadas de todos à sua volta. A equipe da Eliana, até o momento, desmente também os boatos.